No Vale do Aço, um incêndio de grandes proporções devastou a vegetação no Morro da Uzipa, entre Ipatinga e Coronel Fabriciano, conforme mostram as imagens. A altura das chamas. Isso foi na noite de quinta-feira, conhecida como ontem, né? Ou gurinha mesmo. A origem das chamas ainda não foi descoberta, né? A Gisele Ferreira... É, a Gisele acompanhou isso lá, né? É, hoje, Gisele, infelizmente, é uma área que, pelo menos, me lembro da gente ter falado de outros incêndios. Parece que acontece com frequência, né? Infelizmente, Nico, esta área, conhecida como o Morro da Uzipa, todos os anos há registro de incêndio. Este incêndio, inclusive, tudo indica que ele pode ter sido criminoso, de acordo com o Corpo de Bombeiros, mas não se sabe a origem, como que este incêndio começou. A equipe do Corpo de Bombeiros, militares, atuaram no local do incêndio até a madrugada desta sexta-feira. Quando os militares chegaram ao local, o incêndio já havia se alastrado, tomado uma proporção maior na mata fechada. E o local, inclusive, é de difícil acesso. E como a situação já estava bastante crítica, foi feito o combate de focos que estavam à margem da via pública para evitar que o fogo se alastrasse. Esta ação, inclusive, ela teve o objetivo de diminuir e evitar queda de árvores na pista da Avenida Pedro Linhares, aqui em Patinga. Como eu disse, Nico, a suspeita é de que este incêndio tenha sido criminoso. Eu volto com você, Nico. A investigação, a perícia que vai contar e achar os responsáveis, naturalmente.